Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanius normal aqui. Alanius default hoje, Alanius padrão, então, aqui nesse vídeo, né? Exatamente, Alanius sem variação nenhuma. Olha aí, ou com uma variação nova, quem sabe, né? Olha aí, ó. É, pode ser que tenha uma terceira variação da Alanius. Olha aí, ó, quem sabe. E é isso aí, meus amigos. Hoje estamos aqui, eu e o meu querido Alanius, poder falar de Mortal Kombat 11, obviamente, pra poder comentar, cara, sobre um tweet do Ed Boon lá, onde ele disse que terá uma nova variação em breve no Mortal Kombat 11. Isso é uma coisa que deixou a gente bastante empolgado. E a gente vai comentar aqui, cara, sobre os personagens do jogo, alguns pelo menos, que não dá pra poder falar de todos, senão o vídeo ficaria muito grande. E os golpes que a gente imagina que eles possam colocar e que a gente deseja também que eles coloquem, entendeu? Mas antes, a gente continua, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius, da terceira variação, comece falando aí os golpes que você gostaria que colocassem pra você, meu querido, nesse jogo. Começando a falar de mim aqui. É o mais importante. Eu acho que já era a hora já de colocar alguma variação com ninjas aí. Eles ficam te privando disso, né, Alanius? Pois é, cara. Eu não sei por quê. Eu já suguei a alma de todo mundo. Já deixa usar. Não custa nada, né, cara? Te deixar um pouco mais versátil no jogo. Já pagaram uma grana preta pra você estar ali. E ainda não deixam você usar os golpes nos campeonatos? Não dá, cara. Não pode. É, pois é. Então, assim, a gente já vê que o jogo tem algumas variações ali, alguns presets de variação. Uma das variações é com os três ninjas. Faz tempo que estão pedindo pra que o Shinsung tenha, né? E aí vem com o golpe do Ermac, do Smoke e do Reptile. E aí tem uma outra que é do Rain, chama Ageless. Que ele tem aquele super kick do Rain e um golpe lá pra ele, como é que fala? Que chama Soul Swap. Que ele troca de posição com o cara. É bem legal. Então, eu acho que trazer esse Ageless, não sei o quanto ficaria legal, mas seria já alguma rota diferente de combo, seria um negócio diferente pra você fazer ali. E esse outro, que é o Essence of Man, que tem vários personagens ali, cara. Essa é a que todo mundo queria que acontecesse, né? Já tá ali pronta, praticamente. Eu acho que seria mais interessante eles colocarem a do Ermac, porque quando você amplifica, dá pop-up e você pode continuar a combo ali. Seria uma oportunidade de combo maior. Eu acredito, né? Que eles não vão colocar todas as habilidades dos ninjas numa variação só. Até porque eu não tenho certeza, mas tem que olhar a quantidade de slots que eles gastam ali. Mas uma que eu tenho quase certeza que eles vão colocar é a do Ermac. A do Slide do Reptile seria até interessante, mas ele já tem um Slide próprio, entendeu? Apesar de não ser um Slide que pega embaixo, mas ele tem ainda assim, entendeu? Pra poder cobrir uma boa distância. Essas variações que eu comentei podem ser encontradas ali na aba de habilidades. Quando você aperta o X, ele já tem um preset de variações que já foram montadas, né? Uma delas é essa que tem esses três ninjas, que é o Ermac, o Smoke e o Reptile. O Slide daí muda pra Low e dá Crushing Blow, que foi feito na máxima distância. Tomei vários do Caio quando ele jogou com essa variação, inclusive. Partindo aqui pra um outro personagem também que a gente imagina que eles devem colocar alguns golpes bem interessantes, que é o meu homem, né? Meu queimadinho aí, meu Scorpion. Pra uma terceira variação do Scorpion, eu imagino que eles possam colocar aí alguns golpes aqui que eu gostaria muito de ver. Aquele que ele cospe fogo, é um interessantíssimo que eu gostaria de ver. O Misery Blade, né? Que é um golpe bastante interessante e que é um Stance que ele começa a sacar a katana dele. Aí você tem alguns botões específicos onde ele ataca em cima, ataca embaixo ou você pode cancelar. Isso é muito interessante até mesmo pra você enganar o oponente, cara, quando você tá fazendo seus combos ali. É como se fosse um Cancel, só que você não some, né? Você continua na frente do cara ali, aí você faz ele pensar, vixe, da onde que vai vir um ataque. E aquela investida de fogo, só que eu acho que ela é menos provável de acontecer. De preset do Scorpion, a gente tem aí uma que se chama Hellfire, onde ele usa aquele bafo de fogo e aquele dash, né? Que ele segura o cara pelo pescoço. E junto com esses golpes, eles colocaram também uma bola de fogo que ele arremessa em diagonal, que não faz diferença nenhuma pro Scorpion. Uma outra é a Burning Soul, que tem o dash, o bafo de fogo e amplifica os golpes com o arpão, né? E também tem uma outra que tá no preset, que chama Torment, que tem a Misery Blade e tem a Airsten Blade, que é um golpe do Scorpion no ar, pra baixo de Y, ele saca as espadas e tal, pra bater no ar. Então se eles colocarem essa Torment, já muda bastante, sabe? Já vai ter coisa muito da hora pra gente usar ali, porque a Misery Blade, cara, é muito legal jogar com ela. É, pois é, cara. E um outro personagem aqui, que a gente também imagina que eles devem colocar alguma coisa um pouco diferente, é o Noob Saibot, que na terceira variação aí, eu espero muito que eles coloquem um ataque dele que chama Ponta de Foice. Ele é basicamente um ataque antiaéreo, e quando você amplifica, ele dá pop-up pra combo. Quando foi lançado o jogo, eu montei uma variação com essa habilidade e aquele teleporte do Noob, onde ele fica, e só o cara que vai, meu amigo, é poderosa essa variação, viu? E esse Ponta de Foice, eu acho ele um ataque excelente, porque ele tira um dano muito bom, e ainda é um antiaéreo, como eu falei, entendeu? Então eu espero muito que eles coloquem a Ponta de Foice, pelo menos, nessa outra variação aí, e daí a gente vai ter que esperar pra ver o que eles vão colocar mais, pra poder deixar equilibrado, né? É, eles fizeram um preset aqui que chama B-RAM, que é a Spirit Ball, essa Ponta de Foice e o Shadow Portals, que ele faz o teletransporte e joga só o cara pelo portal, né? Cara, essa é a variação que o Caio comentou, inclusive, que ele começou a jogar ali, acho que ele só mudou a Spirit Ball pela Ghost Ball, que é aquela magia mais forte que não dá pra defender. Cara, dá muito dano, essa daqui é uma variação de dano absurdo, provavelmente os combos que dão mais dano no jogo saem dessa variação, e eu acredito que essa não entra de jeito nenhum, mas tem uma outra aqui, que chama Sinister Shadow, que tem vários golpes utilizando o Foice, né? Tem o Sickle Toss, que ele joga a Foice pra Sombra pegar lá do outro lado, com essa ponta de Foice que o Caio tá falando, que ele agarra o cara e puxa, que quando cai no chão, joga pra cima de novo pra você continuar o combo, né? E amplificado o golpe, junto com o Shadow Dive, que é uma voadorinha pra baixo, igual a do Kung Lao, só que em vez dele bater, quem bate é a Sombra. É aquele chutinho do Kung Lao, só que apelão. É, muito mais apelão, porque o Noob Saibat não vai, ele fica totalmente safe, entendeu? Agora, um outro personagem aqui, que eu joguei bastante com ele na beta do jogo, inclusive, quando foi lançado, é o Cabol, entendeu? Que ele tem um ataque chamado agarrão com gancho, que é basicamente a mesma coisa do Noob, entendeu? Ele pega o cara lá em cima, aí você amplifica, ele joga o cara no chão, dá pop-up pra você continuar o combo. Mano, dá pra fazer uns combos monstruosos com o Cabol com esse ataque, cara. Aí nas variações de torneio, eles tiraram. Tem que fazer, basicamente, ele mandar aquela rodinha que ele tem amplificada, ou então você pegar o cara com a corrida. Só que eu acho que o que eles vão fazer com o Cabol é utilizar as habilidades de gás que ele tem, porque não tem nada nas variações padrões dele que ele usa o lance do gás. Tem um preset dele que você consegue utilizar o gás aí no alto, né, pra dar um dash. Cara, isso muda completamente o gameplay do Cabol. Eu acho que seria muito legal colocar. E o Gas Blast, ele faz uma nuvem de gás que, se ele fica nela, ele recupera vida, e se o cara fica nela, o cara perde vida, que é igual o solzinho do Kotal-Kan. Então, eu acho que seria muito legal eles trazerem essas habilidades com o gás do Cabol, porque são habilidades que mudam bastante o gameplay dele. Dairy Stand... Cara, é muito legal, dá pra fazer muita coisa. Vamos esperar poder ver o que eles vão fazer com o Cabol aí. A próxima personagem que eu quero comentar aqui é a minha querida Jackie Briggs. É uma personagem maravilhosa que eu adoro jogar com ela. Inclusive, eu tenho que jogar com ela mais. Quando eu joguei, antes de começar a experimentar as variações de torneio aí, tem um golpe dela que é uma joelhada, uma investida com joelhada. Ela já tem investido com soco, ela tem investido com joelhada também, que eu não lembro a condição, mas dentro de um combo, no final você conseguir fazer um crushing blow. Isso era muito bom, cara, esse ataque dela. E uma outra coisa que eu acho interessante na personagem que também não é usada na variação de torneio, é um salto que ela dá, por conta das tecnologias que ela tem na roupa dela. Tipo, ela salta de uma ponta da tela praticamente até a outra em cima do oponente, entendeu? Isso seria muito bom poder sair de projéteis, de zoning e tudo mais. Ela não tem nenhuma habilidade anti-zoning, assim. Ela tem que ir se abaixando dos projéteis e dando aqueles socos lá pra poder se aproximar do cara. Então esse salto seria muito legal também. E essa joelhada, eu acho ela uma habilidade bem interessante também da personagem. Eu gosto dessa ideia. Aí nesse caso, essa joelhada realmente faz bastante falta. Esse pulo pra escapar de zoning também faz bastante falta. Eu acho que são habilidades que, adicionadas à Jack aí, criaria uma variação bem interessante que mudaria bastante o gameplay dela ali. E ficaria uma habilidade sobrando, né? E aí a gente tem aí algumas outras que podem ser encaixadas, né? Uma delas aí que ela cai com os dois pés retos, assim, ela cai rápido e tudo mais. Só pra encaixar ali, diferente do air dive bomb, né? Que ela desce em diagonal, o outro ela cai reto e seria isso. Bom, um outro personagem que a gente pode comentar aqui também, cara, é o nosso querido Sub-Zero. Cara, ele tem algumas habilidades aqui no panteão dele que são bem interessantes também, que eles não colocaram nas variações de torneio. Que a gente tem aquela ascensão de gelo, que ele dá um pulo com o gelo, assim, e o cara salta junto com ele também, entendeu? Que pode amplificar aí e você tem a oportunidade de combo depois. Tem o famoso gelinho no chão que prende o cara por um tempo. E tem uma trap dele que chama Armadilha Ártica. E meu amigo, eu enfrentei o Alanis usando essa bolinha, que é uma armadilha. Ô negócio chato, velho. Meu Deus do céu, cara. Sub-Zero God com essa bolinha, cara. Sim. Essa bolinha é muito boa. É um substituto pro clone de gelo. Você consegue criar uma situação de segurança muito legal quando o cara não consegue usar a teletransporte. Sim. Porque você vai bater no cara e vai fazer a bolinha. E aí você tá seguro pra agarrar e jogar o cara em cima da bolinha. Ele vai congelar, você vai cair, vai levantar rápido e vai continuar batendo. Se ele pular, ele cai na bolinha. É legal. Isso daí junto com a ascensão de gelo, né? Que o Caio falou. Rajada que joga ele e o oponente pra cima, né? E você amplia, você recupera e cai mais rápido pra continuar o combo. Seria interessante, né? Colocar essas duas junto. O gelinho no chão, cara, eu acho que seria bem legal. Mas ele é um pouco lento, né? Então não sei se seria bom aí, olhando por um high level, né? Se seria legal utilizar, a não ser que eles melhorassem essa magia. Então eu acho que as mais viáveis são essa armadilha ártica, né? Essa esfera de gelo que ele cria, que fica ali no ar. E a ascensão de gelo, né? Que o Caio comentou aí. Esperar pra ver o que a Netherrealm vai fazer aí, cara. Mas essas habilidades, eu gostaria muito de vê-las em ação aí. Principalmente na mão dos proplayers. Bem interessante. Um outro aqui, Alanis, um personagem que você gosta pra caramba. Que é o nosso querido Chapeleiro aí, né? O segundo maior Shaolin do Mortal Kombat. Que é o nosso querido Kung Lao. Eu quero muito ver, principalmente na mão de proplayers, cara. Se eles colocarem na terceira variação dele, a habilidade de chamar o Great Kung Lao. Que é aquele espírito que aparece atrás dele lá. Que ele invoca algumas vezes, poder evitar os golpes dele. Eu cheguei a ver, até mesmo em forums e grupos de Mortal Kombat. Pessoal comentando que eles não colocaram essa habilidade nessas variações de torneio. Que senão ela seria muito apelona. Mas, eu acredito que agora com uma terceira variação, eles devem dar um jeito de colocá-la. E equilibrar pro negócio ficar bacana ali de ser usado, entendeu? Eu quero muito ver isso aí, mano. Duas habilidades que podem ser utilizadas. Uma é essa dele chamar o Great Kung Lao. É muito legal jogar com essa habilidade. É muito legal. Ela usa dois slots. E aí daria pra fazer isso. E colocar aquele chapéu que vai voando torto, sabe? Pra dar uma balanceada. Então ele não ficaria bom em tudo. Colocar essa habilidade. Tem uma outra que é um Vortex. Ele pula, fica girando. E aí sai um vento que pega a tela inteira, assim, sabe? Não dá pra você pular por cima e tal. Ele demora um pouquinho pra soltar. Mas depois também você deixa o negócio andar um pouco. Já dá o teletransporte e o cara não vai conseguir reagir. Dá pra criar um negócio legal pra caramba. Tem uma variação que se chama Monkey Vortex. Um preset ali nas habilidades. Que é esse Vortex mais o teleporte aéreo. Então, você gira o negócio, pula e manda o teleporte. Que sai mais rápido do que o normal. Vira uma onstruosidade se convivar com isso aí. Mas o que eu mais quero mesmo é ver essa habilidade, né? Do guia espiritual aí. De ele invocando o Great Kung Lao. Eu acho que ia ser muito legal. Sim, cara. Seria divertido demais de ver um negócio desse. E por último aqui, cara. Pra gente comentar pelo menos mais um personagem aqui antes da gente encerrar. Eu queria falar do Nightwolf aqui. Que é um personagem recente aí, entendeu? Que vai também ganhar uma terceira variação. Eu gostaria muito de ver eles colocarem habilidades aí. Como, por exemplo. Aquela flecha de raio que ele tem. Eu achei bem legal quando eles mostraram no trailer. Ela não necessariamente substitui a flecha normal. Porque ela é uma habilidade básica do Nightwolf aí, entendeu? A não ser que modifique. Assim como o slide do Sub-Zero. Aquele da Umbrada. Substitui o outro slide padrão dele, entendeu? Quando você habilita aí. Mas seria muito interessante eu ver essa habilidade. A Águia também. Ela tem uma propriedade bem interessante. Eu gostaria de ver como é que seria inserido no gameplay. O Urso. Eu acho que eles não vão colocar. Porque ele reduz o dano que o Nightwolf vai levar aí, entendeu? E eu gostaria muito de ver também, Alanis. Aquela habilidade dele que ele levanta o machado. Aí cai uma rajada de energia no cara. Que ele pode amplificar e dar ainda mais dano. No preset aqui. Existe uma variação que chama Spirit Guide. Que é a flecha com relâmpago. E esse que ele levanta o machado e cai o raio em cima do cara. Eu acho que seria uma ótima variação para adicionar ali para ele. Mas eles também aqui prepararam uma outra de preset. Que é aquela que ele troca a Umbrada por um rolamento. Que bate na perna do cara. A outra habilidade invoca o Cobo, né? Que é o Urso. E uma outra que ele joga o machado em arco. Cara, essa daí eu fiquei muito curioso de ver como é que seria essa variação ali. Porque ela traz habilidades que mudam bastante o gameplay do Nightwolf. Porque esse rolamento que ele faz, ele cobre uma distância longa muito rápido. Eu acho que seria bem interessante também, viu? Bom, como a gente disse, a gente vai ter que esperar mesmo. Poder ver o que a Netherrealm vai preparar aí para a terceira variação de cada um desses personagens. Aqui a gente trouxe basicamente os golpes que a gente gostaria de ver, entendeu? A gente não está levando em consideração se ficaria equilibrado ou não. Alguns a gente até levou em consideração, visto que a gente já utilizou eles lá. E viu o quanto eles podem ser apelões, entendeu? Isso tudo vai depender da Netherrealm mesmo. Porque é para competitivo. Então é uma coisa que eles vão ter que pensar muito bem. E agora a gente passa a palavra para vocês, queridos espectadores que estão assistindo. Agora eu vou poder comentar aqui embaixo, cara. O que vocês acham de tudo isso? Quais habilidades desses personagens vocês gostariam de ver, entendeu? Fora esses que a gente comentou. Ou desses aqui também que a gente comentou. Tenha a opinião de vocês. O que vocês acham que vem aí numa terceira variação? A gente vai adorar ver a opinião de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like e mais se inscrever no canal. E ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada no poupinho esquerdo e direito de canal de vocês. Até mais. E... Fumos! Fumos! E... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma